olá gente linda eu sou a edilce sejam muito bem vindos ao canal eu tô aproveitando esse lindo dia de sol pra fazer pra cumprir um convite a sildene do canal meu mundo verde me convidou para mostrar as minhas plantas de crescimento rápido esse é um duelo que foi criado pelo grupo do whatsapp amigas do youtube então bora lá vamos ver a primeira olha essa aqui é uma cheflera eu acho que ela tem mais ou menos um ano que ela foi plantada mas ela era assim acho que da minha altura e hoje ela tá acho que mas e já ó cada vez que eu olho pra ela parece que ela está maior cresce muito rápido e é muito bonita e olhem a minha é grapito petalum paraguaiense quem não concorda que ela é de rápido crescimento eu tenho em muitos lugares aqui aqui ela tá na minha tartaruga essa gente essa aqui era uma eram duas rosetinhas quando eu comprei eu não sabia nem o nome demorei um tempão para saber que essa é um sedum é perez de la rosay olha como tá lindo esse vazio me vindo mais pra cá um pouquinho gente a fantôme tenho também em vários lugares olha que lindeza mais fantôme aqui outra que é de rápido crescimento o sedum rubroptico rubroptico olha que lindeza ama o sol olha fica vermelhinho vermelhinho o sedum bronze também de rápido crescimento tem em vários lugares olha essa aqui ó essa chaviana essa pink né ela cresceu muito rápido eu acho que ela gostou da onde que eu coloquei ela já tem bebezinho ali o meu anion kiwi depois que eu dei uma podada nele ele cresceu mas tão rápido e tá tão lindo gente tá tão maravilhoso olha as bordinhas gente não é de se apaixonar outro anion olha esse aqui é o arbóreo esse eu decapitei gente e olha o que que aconteceu com ele ficou essa maravilha lindo né aí aqui do lado outro que cresce que é uma beleza é o sedum rubroptico aurora aqui ele tá pegando um pouquinho de sombra então ele não tá tão tão rosinha vou precisar mudar de lugar gente e como não amar essa essa é a prolífica olha que coisa mais linda eu preciso depois que acabar a floração dela eu vou precisar replantar fazer o replante delas olha aqui ó ela tá cheia de florzinhas aqui não tá focando mas gente essa é de crescimento super rápido e gente o nome é o que essa planta é ela vai em cada você vai mexer nela você trisca como fala minha amiga ele já cai as folhinhas e onde ela cai ela vai nascendo então em vários vazios ela eu até comparo ela com a com as calanques né que as calanques é crescem com tudo que é vaso essa aqui aqui no meu cultivo também mais uma planta de rápido crescimento é o rabo de macaco olha gente coisa mais linda quando eu comprei essas mudinhas elas estavam assim ó desse tamanhinho e olha como cresceram lindas 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 e esse aqui já tá pendendo aqui e aqui bem na ponta tem uma lindeza só três três brotinhos muito rápido crescimento do rabo de macaco gente eu me surpreendi e para finalizar eu quero mostrar para vocês essa plantinha aqui eu não tenho certeza do nome ela parece uma cráfula mas ela é tendente gente olha olha que bonita tá cheia de flor cheia de botõezinhos ela já foi mais verdinha agora com a incidência do sol né ele tá incidindo mais o sol aqui ela tá ficando com esse tom mais amarelado mas é muito linda e ela cresceu muito rápido aliás todas as plantas desse arranjo aqui me surpreenderam que cresceram assim maravilhosamente olha essa agavóia de cristal tá gente linda 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 mas então eu vou ficando por aqui agradeço a Silden do canal Meu Mundo Verde pelo convite obrigada amiga adorei fazer mostrar minhas plantinhas de rápido crescimento um beijo obrigada para você que assistiu até aqui se não for inscrito se inscreva no canal ative o sininho de notificações deixe um comentário de qual que você gosta mais se você concorda comigo um beijo e até o próximo vídeo e aí o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto